Nos braços de quem não ama Não sabe que o seu pranto é por amar a outro homem Não sabe que é fingido, pois carinho há recebido Seu beijo é farsidade Pergunta se és feliz, mentindo você lhe diz Que chora de felicidade Esse é alguém que tem ao lado Não sabe que seu agrado é em troca de um bom viver Pro seu nome não manchar E perante Deus não pecar Você suporta triste sofrer Como esposa apaixonada Seja amável e dedicada Para ele que a tanto adora E procure se conter Para ele não perceber Que é por outro que você chora Quanto a mim Não se importe com a minha dor Eu levarei para onde for A mágoa e fim da me torturar Mas se um dia Se encontrarmos na mesma estrada Eu peço então Minha doce amada Que não me negues O seu olhar A lágrima doce amada Ou seja Obrigado.